A Companhia Habitacional de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, já iniciou as obras do Conjunto Habitacional na Rua Salgado Filho, no Parque Fernando Jorge, que abrigará moradores atendidos pelo programa Serra do Mar. O vereador Agnaldo Araújo foi visitar a obra e as instalações do conjunto e saiu satisfeito com o que pôde ver. Eu saio alegre, vendo tudo de uma forma positiva, porque é uma obra que vai beneficiar os moradores da cidade de Cubatão, a nossa comunidade sendo atendida no projeto Habitacional Serra do Mar. Quero parabenizar esse projeto, esse trabalho. Aproveito a oportunidade para parabenizar também o seu prefeito Ademar Oliveira, que tem se empenhado também nessa questão habitacional da nossa cidade, as secretárias de habitação da cidade, enfim, todos aqueles que estão de uma forma direta e indireta colaborando para esse projeto. Estamos aqui fazendo uma visita, uma vistoria, mas eu saio daqui contente e vendo tudo de uma forma bem positiva.